Bem Marília, tudo bem Douglas? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, você sabe que essa semana as minhas amigas telespectadoras donas de casa ficaram muito felizes, adoraram conhecer um pouquinho mais da tua vida. É mesmo? É, porque a gente já sabe que você tem um gato de 20 anos, uma gata, um avô, é isso, de 101. Mais alguma surpresa, será ou não? Ah sim, hoje, o tema de hoje é um assunto meio polêmico, acho que você vai ficar um pouco envergonhado, por isso que eu não vou fazer essa pergunta para você. Que bom me preservar assim. Mas olha, eu posso dar uma dica que o nosso tema hoje é ronco, Douglas. Ah, ronco. Eu não sei se eu pergunto isso para você, para a sua namorada. Eu, eu nunca. Será que o Douglas Santucci ronca, gente? Nunca me ouvi roncando. É, acho que é só alguém ou a companheira que percebe isso, né? Mas é verdade, a maioria das pessoas, na verdade, ronca, né? Mesmo que em uma pequena proporção ou em algumas oportunidades e sempre há tratamento, isso que é importante. Sempre há tratamento, todo mundo dá aquela roncadinha, não tem jeito. Às vezes a gente está cansado, não tem aquele ronco com frequência. O problema é ter aquela frequência, né? É verdade. Então a gente está com uma doutora aqui que vai explicar tudo sobre esse assunto. E também, hoje tem desfile de moda, os pequenos, tem tanta criança fofa aqui no nosso estúdio. Olha, a Marildo já vai mostrar uma ideia. Olha só isso, Douglas! Que graça, gente! Que beleza, que coisa linda, hein? Dá tchau! Daqui a pouco é o Matheus aí, hein? Correndo pelo estúdio. Se Deus quiser, logo, logo ele está aí, já está chegando. Então está ótimo, vou acompanhar o programa, um excelente programa para você e para todas. Obrigada, Douglas! Uma ótima tarde para você. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aí ao nosso Band Mulher dessa quinta-feira. Olha, já estava acompanhando aí o Band Cidade? Então continue com a gente. E você que está chegando agora, não esquece de acessar o Facebook da Band Curitiba, que estamos nesse exato momento ao vivo. Eu quero ver o seu recado hoje. Manda a sua sugestão de pauta aqui para a gente discutir no estúdio, tá certo? Bom, gente, o programa de hoje está muito interessante, sabe por quê? Nós vamos te mostrar aí quais são os tratamentos ideais para amenizar o ronco. É isso mesmo. Você que sofre com esse probleminha, olha, eu não vou nem falar, mas eu já passei por isso também. O maridão aí que não te deixa dormir, chama ele para acompanhar o programa junto com a gente, tá certo? Agora me conta, o seu apartamento aí, ele fica muito gelado nessa época de inverno? Nossa equipe foi conversar com o Marquiteta, que vai te mostrar como deixar os ambientes aí da sua casa mais quentinhos e aconchegantes nesses dias frios. Aqui no estúdio, o assunto também é empreendedorismo. Hoje você vai conhecer a história da Diana e da Denise, que criaram um site para vender calçados e acessórios infantis. Tá pensando em apostar em um plano B? Quem sabe a história das meninas não te inspira, hein? E ainda tem muita receita, tem uma receita deliciosa para você. Nós vamos te ensinar a preparar uma cheesecake dos deuses para você fazer ainda hoje surpreender os seus familiares. Bom, você gostou dos nossos destaques? Eu tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje. Continue com a gente, porque o Band Mulher dessa quinta-feira já está no ar. E vem pra cá, vamos começar o programa de hoje com dica de culinária? Hoje você vai aprender a fazer uma cheesecake deliciosa. Presta atenção na matéria e depois manda uma foto da sua cheesecake pra gente, porque eu tenho certeza que você vai querer preparar aí na sua casa. Roda o VT. Boa tarde, Marília. Boa tarde pro Band Mulher. Eu sou o chefe Marcelo Apene, do Barista Coffee Bar, aqui em Curitiba. E hoje a gente vai estar apresentando a receita de um cheesecake de limão siciliano com pistache, calda de frutas vermelhas com vinho do Porto. Então, iniciando assim pelos ingredientes, que é o mais importante. Pra massa, a gente vai precisar de 100 gramas de manteiga, 200 de farinha de trigo, 50 de açúcar e um ovo inteiro. Pro creme, a gente vai usar, aqui eu tenho já 300 gramas de nata batida em forma de chantilly, em picos de chantilly, 450 gramas de cream cheese, tá? Da sua preferência. Um limão siciliano inteiro, que a gente vai usar a raspa e o suco. E 50 gramas de pistache. Isso seria pro creme. Pra calda, a gente vai utilizar 400 gramas de frutas vermelhas, pode ser amora, morango, framboesa, mirtilho, tá? E vamos utilizar o açúcar cristal na proporção da metade das frutas. Então, aqui teriam 200 gramas, tá? E 50 ml de vinho do Porto. E aí, vem um truquezinho, que a gente usa um limão taiti, o suco de um limão taiti nessa calda, vocês vão ver como, pra poder dar brilho. Então, você vai colocar a manteiga e o açúcar, tá? Então, aqui, a gente vai formar um creme com essa manteiga e açúcar. Agora, a gente vai acrescentar a farinha de trigo, tá? E aí, entra a parte de usar as mãos. Então, aqui, vocês viram que ela já tá, assim, numa textura de farofa. Aqui, a gente vai acrescentar um ovo inteiro. E aí, é onde a gente vai dar a liga nisso aqui. Então, ela vai ficar uma massa firme, mas bem macia na mão, tá? Aqui, eu vou começar a distribuir ela na assadeira, puxando para as bordas, certo? Deixando ela numa espessura fina, meio transparente, como vocês vão poder observar. Porque essa massa, ela enche um pouco na hora que a farinha vai ao forno, tudo. Por causa dos ovos, o próprio glúten, ele vai inflar um pouco, tá? Então, a gente pega um garfo, que é dona de casa, é mais fácil. E vai perfurar essa massa, não muito, mas o suficiente para ela não criar um colchão de ar entre a massa e a assadeira. Então, essa massa, ela vai para o forno entre 10 e 15 minutos. Ela fica douradinha, sem tostar muito, porque ela já vai ficar crocante, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o açúcar, as frutas e o suco de limão. O que é importante? Nesses primeiros 5 minutos, a gente só distribui assim e deixa o açúcar ir derretendo sozinho. A gente não mexe. Aqui, quando der os 5 minutinhos que o açúcar já está derretendo, a gente vem com 50 ml de vinho do porto, tá? Então, vai despejar e vai dar uma mexida de leve para ele começar a evaporar o álcool do vinho do porto, mas deixar o sabor todo, certo? Então, a gente vem, tira de leve as raspas, rodando o limão assim, para ele não pegar a parte branca do limão. Então, esse mesmo limão é o que a gente vai usar para extrair o suco. Então, aqui eu tenho o cream cheese, são 450 gramas. Aqui eu tenho o açúcar refinado. Então, eu vou colocar esse açúcar. É importante fazer a base do creme só com o cream cheese e o açúcar e colocar o limão depois. Um creme bem macio, que é do açúcar com o cream cheese. A gente vai agregar aqui as raspas de limão e o suco. Então, aqui vocês vão observar que ele já ficou de uma maneira um pouco menos firme. O que vai dar firmeza nesse creme agora é o chantilly, a nata batida em pico de chantilly. Então, a gente vai pegar a nata batida, que é o chantilly. Tem gente que pode me perguntar, com açúcar, sem açúcar, eu bato só a nata pura, porque a gente já tem uma doçura no creme do cheesecake, tá? Então, aqui tem 300 gramas de chantilly. Então, aqui eu vou misturar assim, sempre de baixo para cima, para ir incorporando a nata, aquele creme que nós fizemos do cream cheese com o suco e a raspa do limão siciliano. Então, aqui eu tenho 60 gramas de pistache, que eu vou agregar a esse creme e vou misturar levemente, tá? Para ele ficar homogêneo. Aqui vocês vão ter a massa pronta, já assada. Então, se você quiser depois aproximar. A gente tem ela, fica como se fosse um biscoitinho, uma bolacha. Então, a gente vai vir com esse creme aqui, ó. Vai trazer, primeiro, para fazer como se você estivesse construindo uma casa. Primeiro, você vai fazer a base. Então, você vai espalhar bem a base dela. Para quê? Para que ela não forme buraco entre a massa e o creme. Porque senão, na hora que você corta, a massinha desgruda do creme. Então, assim, a gente vai fazer dessa maneira, tá? Então, aqui, a gente já tem ele pronto. Você leva, depois de montado, a gente leva para o freezer aproximadamente duas horas. Você pode deixar um mês, dois meses, sim. Mas aí passa um plástico filme, tal. Você pode manter ele até três meses no freezer. Quando você for usar, você tira ele três horas antes, baixa para a geladeira e ele vai ficar no ponto de servir. Vocês podem observar que eu usei a mesma tipo de forma, né? Então, a gente vai vir aqui, vai tirar, vai abrir essa forma. Então, ele vai estar aqui. O que eu vou fazer? Essa massa, ela é bem soltinha. Então, eu, por baixo, vocês podem ver que ele é bem fácil, ele vai sair inteiro. E eu trago para cá. A gente faz uma calda espessa, como eu mostrei para vocês, e vai distribuindo. Isso aqui é maravilhoso. E essa calda você pode usar com várias coisas, né? Até para tomar com sorvete. Então, é uma calda enriquecida com o vinho do Porto. Aí a pessoa pode me perguntar se pode usar alguma outra bebida. Pode. Mas a combinação, a harmonização, é porque minha esposa sommelier, a gente fez por conta de harmonizar com as frutas vermelhas o vinho do Porto. Então, aqui, como eu disse, você vai fazer um jantar para seis pessoas, quer fazer algo mais personal. Você pode fazer ele individual, colocar aqui e dar uma outra decoração, uma outra finalização. Então, a gente dá essa opção porque eu acho bacana. Aqui, mais familiar e aqui, o individual. Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E quem sabe a gente se vê numa próxima receita com muito sabor e muita doçura. Obrigado, amigos da Banjo Mulher. Aê, Marcelo, nosso grande chefe de hoje. Muito obrigada pela receita deliciosa. Uma cheesecake que a gente não dispensa, né, gente? Olha, eu tô entrando aí no sexto mês de gestação. Eu vou falar que agora dá uma vontade imensa da gente comer doce. Meu Deus, tenho que me controlar. Mas uma torta levinha, como uma cheesecake, feita pelas mãos do nosso querido Marcelo, como eu falei, não tem como dispensar. Anotou a receitinha aí? Vai estar no Facebook da Banjo de Curitiba, depois você pega lá, tá bom? Agora, nós vamos falar de um assunto aí que incomoda a vida de muita gente. Principalmente para o companheiro, para a companheira que fica do lado sem dormir. É, gente, eu tô falando é do ronco. O ronco que é um problema grave e precisa ser tratado. E vocês sabiam que ele pode ser tratado com a ajuda de um profissional, um dentista, um odontologista? Por isso que nós vamos conversar agora com a doutora Emanuele, que já está aqui com a gente, Manu. Minha querida amiga, além de tudo, excelente profissional. Minha parceira, amiga de viagens também, né, Manu? Muito bom. A gente se sente em casa quando a gente está entre os amigos aqui, excelentes profissionais. Mas não vamos falar desse assunto em termos do ronco. Olha só, estudos de estatísticas comprovam que no Brasil 40 milhões de pessoas roncam. Isso é um dado, um valor muito alto. E eu queria que você explicasse o que esse problema do ronco ocasiona para nossas vidas. Tá ótimo. Boa tarde a todos que estão em casa. Boa tarde a você que está assistindo o Banho de Mulher. Primeiro, parabenizar que o programa está lindíssimo, né, gente? Ai, obrigada. Bom, Marília, então vamos falar um pouco do ronco, porque a gente acaba resolvendo muitos casos de casamento lá no consultório, sabe? Então, o ronco, ele é um... Já é alguma coisa para dizer para a gente que não está legal, né? Então, acaba que o companheiro não acaba dormindo, o outro acaba não descansando, né? Então, a pessoa que ronca, principalmente, ela não rende no orante do dia, né? Ela fica sonolenta, ela tem muita falta de memorização, né? A pessoa e o companheiro, né, Manu? Isso, os dois. Que tem que ficar escutando aquele barulho estrondoso no ouvido. É horrível, ninguém merece. Exatamente. Então, até o ronco já é algum motivo para dizer se o paciente também tem apneia ou não do sono, né? Eu até trouxe umas imagens para a gente ilustrar um pouco de como é que é. Ah, tem as imagens aí da Manu, vamos colocar? Isso. Olha lá, pessoal. Então, quando que acontece o ronco, né? Então, quando a gente está dormindo, há uma passagem de ar pelas vias aéreas, né? Tranquilamente. O ronco é quando, ali naquela segunda imagem, a gente percebe que há uma obstrução da passagem de ar, né? Então, lembra daquela campainha lá atrás, que a gente chama de úvula, né? Aquela região, ela fica em contato com a parede lá atrás e fica colabando, fica encostando. Então, quando acontece isso, parcialmente, é quando a gente tem o ronco, tá? Quando fecha, acho que pode passar a próxima imagem. Isso. Olha, tem a passagem de ar normal, né? Então, pelas vias aéreas. O ronco é quando o ar começa a enroscar para passar ali, então já começa a dar o ruído do ronco, né? Pela obstrução. Pela obstrução. E a apneia. É quando fecha totalmente e não passa. Então, você pode observar que o paciente que tem apneia, aquele que acorda à noite, né? Sentindo a falta de ar e acaba... Ofegante. Ofegante, assim, né? Sim. Então, por isso que o ronco, a pessoa que ronca, ela tem alguma coisa. Ela pode ter ou não apneia, né? Então, ela pode ter um ronco mais leve, né? Mas já é um motivo para, de repente, procurar um tratamento, né? E o ronco e essa apneia, ela piora quando a gente está de barriga para cima, né, Manu? Sim. Porque daí, acho que comprime, não sei, a garganta ou o queixo, dá aquela deslocada. A língua vai para trás, é isso mesmo? Isso, isso. Está certíssima. Então, todas essas estruturas vão para trás, né? E acaba fechando a via aérea mesmo, a passagem de ar. Então, a resolução, para a gente poder saber exatamente como é que está o nível desse ronco e da apneia, o certo seria fazer um exame de polissonografia, né? Ah, existe exame para isso, então? É um exame que eu acho que tem na outra foto que eu devo ter trazido. Então, vamos passar? Vamos tentar passar para ver se a gente acha o exame. Bom, mesmo assim, a gente vai conversando. Isso, ó, por exemplo, esse é o exame de polissonografia, tá? Gente, mas quanto eletrodo, quanta coisa. Então, é necessário não só para avaliar a parte respiratória. Então, vai avaliar outros problemas de sono, né? Pernas inquietas, insônia, quanto tempo acorda, né? Como se mexe. Então, esse hoje, a polissonografia pode ser feita no instituto de sono, né? Que a pessoa vai lá e dorme. Ou hoje é possível fazer em casa esse exame. Então, esse exame que vai nos fornecer, quanto que o paciente está roncando, quais são os níveis de apneia, né? Então, a apneia, como é que ela é registrada? Num período de uma hora, é feita uma análise, né, criteriosa. Então, se a pessoa, num período de uma hora, ela acordar 15 vezes no período de uma hora, ela tem uma apneia grave. Desculpa, leve, desculpa. Leve, tá? Isso, leve. Depois de 30 eventos, num período de uma hora, então, 30 vezes ela acordou durante o período de uma hora, já é considerado grave, né? Então, quando a apneia, ela é grave, aí existem outros tratamentos que é o CEPAP, que é aquela máscara que a pessoa dorme em casa com ela, que ela faz uma pressão positiva de oxigênio, né? Então, acho que até tem uma foto que eu trouxe do CEPAP para o paciente ver, o pessoal ver. A gente já coloca. A gente já coloca. Então, doutora, roncar não é normal. Isso, não é um sintoma normal. As pessoas têm um tabu, têm uma vergonha de falar que roncam, né? Sim. E antigamente, eu estava lendo, até curioso, antigamente falavam que as pessoas eram saudáveis, as pessoas que roncavam. Vê se pode isso. Não existe, gente. E não tem muito parâmetro, sabe? Claro, que a pessoa que tem um pouco mais, um peso, um pouco mais obesa, ela realmente pode roncar mais, mas eu tenho pacientes que são esportistas, jovens e que roncam e têm apneia, né? Então, é muito fisiológico. E quais são as principais causas, Manu, do ronco? É, a principal causa é isso, que faz esse travamento aqui dessas vias aéreas, né? Então, a pessoa não precisa ser, claro que a circunferência do pescoço é importante, né? Mais larga. Tem que tenha mais estruturas, assim, mas o mais importante é a passagem de ar mesmo ali naquela região. Então, por que o CEPAP, quando ele é usado, ele resolve todos os níveis de apneia, né? Porque ele vai fazer uma pressão do oxigênio que vai passar pelas vias aéreas e vai liberar. Olha, a foto tá na tela. Esse é o CEPAP, então, Manu. Então, imagina você dormir com isso, com seu marido, seu esposo usando o CEPAP, né? E ter que carregar pra viagem e todo esse aparelho, né? Mas isso é um tratamento e dura um período, Manu, ou não? Não, tem que usar sempre. Tem que ser assim pro resto da vida, então, sempre. A não ser que a pessoa faça, a gente chama de higiene do sono, que é melhorar a qualidade de vida, dormir em horários mais contínuos, dormir umas oito horas. Quando vai dormir, observar que a gente tem que deixar bem fechada a janela pra ficar bem escuro, né? Então, a gente chama de higiene do sono. Mas o que que é esse nome, né? É pra melhorar a qualidade de vida no sono, né? Então, não tomar cafeína, não tomar bebidas alcoólicas antes de dormir, porque isso tudo relaxa e a gente acaba roncando mais, né? Você acha que pessoas obesas tendem a ter com mais frequência o ronco? Sim, exatamente. Pessoas que não praticam exercícios físicos, que não têm hábitos saudáveis, que não fazem uma academia. Isso, sim, com certeza também. Isso tudo influencia. Isso influencia. E o que é mais importante, Marília, é que a apneia do sono, que a pessoa para de respirar, é muito grave. Então, a gente sempre escuta assim, ah, alguém morreu à noite por parada cardiorrespiratória, Gente, isso existe mesmo. Então, às vezes eles dão um relato que o paciente teve uma parada cardíaca, por exemplo, né? Mas não sabiam que a pessoa tinha apneia do sono, né? Então, é importante essa investigação, que se a pessoa tem apneia, há tratamento. Então, onde é que o odontólogo entra nessa, toda essa situação, né? Então, quando a apneia é leve, a moderada, então existem estudos científicos que comprovam que o aparelho intraoral, que é um aparelho específico para a gente poder fazer, é para o paciente, especificamente, né? Então, é personalizado para cada paciente, ele resolve o problema, né? Então, ele cai, os índices de apneia, por exemplo, se em um período de uma hora ele acordou 15 vezes por causa da apneia, que faltou ar, o aparelho intraoral cai por 3 a 4 eventos em um período de uma hora, né? Então, às vezes ele não resolve 100% a apneia, né? Mas ele acaba diminuindo o ronco, consideravelmente, porque quem tem apneia tem um ronco muito alto, né? Níveis de decibéis são estudados, então o ronco é muito mais alto em quem tem apneia, E essa apneia, Manu, ela dura quantos segundos, quanto tempo? Existe uma quantidade? É, então, em um período de uma hora, cada pessoa reage de uma forma. Então, até o brinco, para a gente fazer um exercício, né? Vamos ficar num período agora, a gente está aqui. Tá, vamos fazer o exercício. Vamos fazer o exercício, vamos fazer. Vamos ficar sem respirar, então segure a respiração. Vamos lá. Até eu vou fazer. Todo mundo, vai lá, os câmeras também, todo mundo aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, a gente já está difícil, né? Já começa? É, já começa? Então, imagina alguém que está dormindo. Então, quando a gente está dormindo, nós ficamos mais tempo em apneia. A gente quase fica, tem pacientes que ficam quase um minuto. Essa pessoa está inconsciente também. Exatamente, então, imagina, nesse período, então, às vezes até brinca que a esposa vem, ai, eu dei uma cutucada no marido para ele acordar, porque eu achei que ele ia se afogar, né? Ela vai morrer, não está respirando, meu Deus do céu. Manu, vamos mostrar os tratamentos, então, vamos lá. Ó, gente, então, o tratamento é feito com o aparelho intraoral, que eu expliquei para vocês, tá? Então, se quiser dar aqui um foco. Ele vai focar aí, vai pegar a imagem. Tá, pode falar para a gente, Manu. Aí, o aparelho, gente, ele é feito, então, sob a medida das arcadas do paciente e ele é colocado na parte de baixo para que o paciente faça, a gente chama isso de protrusão, tá? Mas para entender melhor e mais fácil, o paciente dorme com o queixinho mais para frente. Tá. Nessa posição aqui, ó, mais para frente como está o aparelho aqui também, tá? Então, dessa forma, quando eu puxo a mandíbula, toda essa região é aberta. Então, a gente consegue melhorar a passagem de ar. E, consequentemente, a pessoa não tem mais o ronco e a apneia, né? Se o ronco for muito forte, a apneia é muito grave, até 30 eventos num período de uma hora, ele vai cair consideravelmente. Então, quem tem um ronco mais leve, acaba cessando totalmente o ronco. Porque nada mais é do que puxar a mandíbula e a passagem. Então, essa correção dentária que você vai ter que vai melhorar também a qualidade do teu sono, né? Isso, isso mesmo, tá? Ele é bem simples de funcionar. Como é que eu sei qual é o paciente que pode, indicação para esse aparelho, né? Pacientes que tem prótese total, a famosa dentadura superior, podem utilizar também o aparelho, tá? O que é importante é que a parte inferior, a gente tem os dentes mais certinhos, né? Que ele tenha todos os dentes inferiores para que possa fazer esse avanço da mandíbula, né? Que esse é o avanço que vai segurar o aparelho em boca. Então, o paciente coloca para dormir, né? E quando acorda, tira o aparelho, vida normal, tá? E esse é o mesmo, Manu? Então, esse aqui é um outro aparelho que foi muito estudado, sabe? Um canadense que estudou e que ele começou a ver que só fazendo, colocando a instalação do dispositivo intrabucal é que já melhorava o ronco, né? Então, ele fez vários estudos. Então, esse foi mais um aparelho preconizador. Tem muitos pacientes que eu acabo não colocando mais esse porque essa parte que a gente chama de titulação, que é onde eu mexo com o aparelho, que depois o paciente vem alguns dias no consultório e eu vou empurrando um pouquinho mais, né? Porque a gente faz o aparelho com 60% de avanço de mandíbula. Depois o paciente vai lá e vai voltando as consultas. Eu tento mais um pouquinho para frente até que ele se sinta à vontade e dizer agora tá ok, vou conseguir usar. E esse aqui dava muitas náuseas. Então, a gente acaba não usando mais esse aqui, tá? Então, a gente acaba usando esse outro de avanço, que ele tem lateralidade também e os tituladores ficam aqui nas laterais. Eu acabo não incomodando. Bom, excelente, Manu. Bem tranquilo. Muito bom o nosso assunto aqui hoje sobre ronco e apneia do sono. Manu, super entendida, especialista nesse assunto. Doutora Emanuele Pissimim, tá acertando a hora, né? Isso. Eu sempre pergunto para não ter erro. Claro, tá sincero. A gente costuma falar sempre Manu, 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 não fala o nome inteiro das amigas. Doutora Emanuele Pissimim. Gente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço, né? Eu espero que você tenha sanado aí as dúvidas da dona de casa, que acaba passando esse probleminha aí com o marido, com o companheiro. Gente, viu como tem? Como você resolver esse probleminha? Só procurar a doutora Emanuele. Bom, agora no próximo bloco você vai ver como deixar sua casa aí muito mais aconchegante e quentinha nesses dias mais frios. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta aí com o nosso Band Mulher. Você que está chegando agora já sabe, né? O seu canal para entrar em contato com a gente, com a nossa produção, é pelo Facebook da Band. Tem alguma sugestão, alguma recomendação? A gente gosta de te ouvir. Manda para a gente. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero conhecer todo mundo, as minhas amigas, os meus amigos telespectadores que acompanham aqui o nosso programa. Tenho um prazer muito grande nisso. Olha, gente, nessa época do ano, eu já falei antes, é comum os ambientes da nossa casa ficarem mais gelados. E isso é tão desagradável, não é mesmo? Mãos, pés frios, ninguém gosta. Eu acho que ninguém gosta de manter essa casa gelada. Mas para resolver os nossos problemas aí no inverno, a arquiteta Carolina Bonetti vai nos mostrar alguns truques para deixar os ambientes mais quentinhos e aconchegantes. Confira aí. Quem nunca teve a sensação de que dentro de casa as temperaturas estavam ainda mais baixas do que lá fora, não é mesmo? Mas para que isso não volte a acontecer, hoje eu vim conversar com a arquiteta Carolina Bonetti, que vai dar algumas dicas de como deixar esses ambientes mais quentinhos e aconchegantes. É isso? É verdade. Quando a gente fala dessa atmosfera invernal, eu gosto de estar falando de texturas e cores, porque a textura, o toque das peças que você tem na sua casa, elas trazem mais esse aconchego que falta nesse inverno. Então aqui, por exemplo, nessa sala, a gente tem alguns elementos como essas almofadas aqui, a gente tem o tricô, que está super em alto o tricô. A pele falsa também, que ela dá esse ar mais aconchegante, é mais quentinho. A gente também gosta de trabalhar com mantas jogadas no sofá, elas não têm uma regra, a gente pode colocar da maneira que quiser. Então assim, além das mantas sobre os sofás, a gente pode estar trazendo também um tecido, uma capa para uma poltrona, como a gente está vendo aqui. Essa poltrona está em veludo, o veludo tem um toque bem aconchegante. Além desses tecidos, dessas texturas, a gente começa a trazer também objetos com cores mais quentes mesmo. Então, mais avermelhado, mais para o tom do amadeirado, para o marrom. Aqui nessa sala, a gente também tem uma mesa de centro, onde ela tem uma lareira. Então, você consegue trazer, além dessa textura, dessa cor, você ainda consegue trazer o calor mesmo para a tua sala. E aqui, simplesmente, a gente colocou o álcool e a gente colocou o fogo. Então, você está trazendo, sem ter obra, sem ter que mexer em nada, você consegue estar trazendo isso para dentro da tua sala e deixando o ambiente bem quentinho mesmo. Aqui também, você pode estar, uma coisa que é fácil de você trocar, é um papel de parede que você pode estar colocando textura. Os geométricos, eles estão bem altos também agora no inverno. Cor, o amarelo, inclusive, esse amarelo, ele foi eleito uma das cores do inverno de 2017. O pêssego também e o verde oásis, também são cores que foram eleitas e elas também dão esse ar bem legal, bem gostoso. Bem aconchegante, né? Bem aconchegante. Que ambiente dos sonhos, né, gente? Olha, acho que não tem nada pior no inverno que ficar com as mãos, os pés gelados. Está na sua própria casa, com aquele clima úmido. E Curitiba, a gente sabe que é propício a isso. Então, confira as dicas aí da nossa arquiteta. O assunto agora vai te empolgar. Eu recebo aqui no estúdio a Dayane e a Denise, duas mulheres empreendedoras que deixaram a profissão para se arriscar aí em uma aventura que acabou dando muito certo. Então, vou falar aqui com elas. Boa tarde, meninas. Sejam nossos amigos. Muito bem-vindas ao nosso estúdio. Dayane é minha conterrânea, gente. Lá de São Miguel do Iguaçu, viu que uma terra de mulher bonita? E todo mundo pergunta para mim, onde fica São Miguel do Iguaçu? São Miguel fica do lado de Foz do Iguaçu, a terra das cataratas. Bem pertinho. Bem pertinho, né, Dayane? Que bom ter você aqui. Hoje a gente está só entre amigas. É muito bom, fica muito mais divertido aí o nosso assunto. Meninas, para a gente começar, eu queria que vocês explicassem. Então, Denise, primeiro, você é formada em Direito, atua ainda nessa área. Eu atuo. E como é que você decidiu fazer essa transição aí, partir para vendas online? Então, eu ainda atuo na advocacia, né? Mas hoje eu tive uma loja de calçados femininos, uma loja num shopping aqui em Curitiba. Ah, você já trabalhava com isso, então? Já, já trabalhava no ramo, né? E hoje eu consigo conseguir a minha profissão, né, de formação, que é a advocacia, com a loja, com o site. Então, hoje eu consigo fazer as duas coisas. Você consegue ir trabalhar nas duas coisas? Isso, consigo. E ainda tem filha, mãe? Não, ainda não sou mãe, né? Olha essa função aí da... É, sua tia, sua coruja. Tô, tô atendendo, mas ainda não. Logo, logo, uma funçãozinha a mais. Então, três profissões que você vai ter aí, viu? Anota. A Dai já entende um pouco que a Dai já é mãe do Caetano, menino lindo, fez uma família maravilhosa. Obrigada. Dai também já é formada em Direito. Também. E tava trabalhando nove anos numa outra empresa. Isso, eu trabalhava, aí eu resolvi me dedicar à maternidade, fiquei um ano só com o Caetano. Mas eu tinha um sonho de ter o meu próprio negócio. E daí surgiu a Chipshoes. A Chipshoes. E como é que vocês duas se conheceram? Ah, engraçado. Conta a história. Mas faz uns três anos já que nós somos amigas do CrossFit. Do CrossFit. Nós temos duas paixões. Uma é a loja e a segunda é o CrossFit. Na verdade, o CrossFit veio antes, depois que veio a loja. Isso. E a Denise, como é do interior também, então a gente... Ela é de Cascavel, todo mundo aqui do Paraná, essa região boa pra fazer mulher bonita, viu? Bom, meninas, vamos falar então um pouquinho do site de vocês. Como é que vocês tiveram a ideia de desenvolver essa venda online aí? Então, como eu já tinha trabalhado no ramo de calçados, que eu tive a loja física, nossa, foi numa conversa informal de amigas realmente que surgiu a ideia do site. E ambas apaixonadas por um universo infantil, eu não sou mãe ainda, mas tenho muita vontade, já tô encaminhando pra encomendar os meus filhos também. E foi assim, foi uma conversa informal. Uma conversa, sim. Daí a Zaya... Saindo da academia, saindo do CrossFit. Aí eu recebi mãe também, e pensando na dificuldade que as mães têm de não ter tempo, por estar ali na rotina com o filho pequeno, na dificuldade de sair com o filho de casa pra procurar alguma coisa, então assim ela pode comprar na hora vaga que ela tem em casa e recebendo com força da sua casa. Então é muito mais prático pra mãe, pra mulher que trabalha também o dia todo, sabe? E do site de vocês, vocês vendem só calçados ou outros tipos de acessórios? A gente vende acessórios também, mas o foco principal nosso é no calçado infantil. A gente percebeu também, Magda, que tem uma deficiência muito grande dessa área de calçados infantis confortáveis, com qualidade, então a gente preza muito por isso. O conforto é a qualidade do calçado infantil. E diferentes também, né? Que eu gosto de coisa diferente. Eu procurava pro Caetano. A gente vai mostrar daqui a pouco, as crianças vão desfilar pra gente. Uma fofura só. Como é que foi esse começo pra vocês, essa transição do trabalho, profissão que vocês tinham de migrar pra um trabalho e pro outro? Foi difícil? Hoje em dia vocês estão tão bem aí, eu vejo nas redes sociais, tem muitos seguidores, conquistaram um número grande de clientes. Explica um pouquinho. Então, nós enfrentamos dificuldades até hoje, né? Então é uma luta diária, realmente. É uma dedicação total, assim, pra loja, né? Apesar de a gente conseguir conciliar com as outras coisas. Eu, com a minha rotina de mãe, Denise com o trabalho dela. Mas, foi difícil. A gente tem uma equipe por trás, tá? Só que eu e Denise, a gente faz... Isso, e a gente faz questão de estar em contato com o nosso cliente todos os dias. Então, nas redes sociais, no WhatsApp, porque é uma loja online apenas, né? E no chat da loja, então a cliente fala diretamente com nós duas. Não adianta. O dono, o proprietário tem que estar sempre ali comandando o negócio, senão não vai pra frente, né? Tem que dar 100% aí do seu suor pra isso. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com as meninas. Agora a gente vai fazer um intervalinho comercial e no próximo bloco a gente continua esse papo gostoso. Vai ter desfile aqui com essa criançada maravilhosa. E a gente vai falar um pouquinho mais do site delas. Pra você, mulher, se inspirar. E você que tá querendo fazer essa transição da sua profissão, largar a sua profissão por outra, você vai conferir daqui a pouquinho. Não sai daí, nós voltamos já já. Voltamos com tudo aqui com o nosso Banho de Mulher. Antes da próxima matéria, eu quero mandar um beijo aí pra dona Neuza, lá de Palmeira, nossa amiga, que nos acompanha todos os dias e manda várias sugestões legais aqui pro Banho de Mulher. Dona Neuza, um grande beijo, um abraço pra você. Obrigada sempre pela sua participação, tá? Agora, a gente vai voltar a conversar com as meninas da Chip Shoes, que já estão aqui. Olha essas crianças, foca nesses modelos maravilhosos que estão aqui pra gente. Olha quanta fofura no nosso estúdio, lindas. Meninas, olha, já estão todas com os calçadinhos ali, com os sapatos. Meninas, eu queria que vocês explicassem pra gente como é que a gente faz pra comprar esses sapatos pela internet. A dúvida, acho que, de todas as mães, né? Nós achamos uma criança sem sapatinho pra mostrar. Que não é difícil e elas vão conseguir comprar sem errar o tamanho. Então, vamos lá. A Dai vai ensinar a gente como é que faz. A gente tem uma tabela de medidas no site, que cada numeração tem um tamanho em centímetros. Então, daí, a Dai vai mostrar como que mede. Você mede o pezinho, né, Dai? Isso. E marca. O ideal é pegar uma caneta, né, e medir aqui. Tá. Tem uma caneta aí? Não tem, né? Tem, Mari, uma caneta? Mas aqui já dá pra ter uma ideia também. Dá pra ter uma ideia de quanto que é. Ó, então sempre coloca na medida do calcanhar atrás, tá? Tá, anota aí. E na medida do maior dedinho. Ó, então aqui seria o dedão e o calcanhar atrás. Quanto que deu aí? Então, aqui deu 14 centímetros. É bom sempre medir os dois pezinhos, porque é comum a criança, como adulto, a gente ter uma diferencinha, né, de tamanho de um pé pro outro. Então, pega sempre a medida do pé maior. Isso. Porque pode acontecer isso, da gente ter um pezinho um pouquinho maior que o outro. Tá, e depois com essa medida, o que que é a mamãe vai fazer? Aí no nosso site tem a tabela de medidas de cada marca, porque cada marca tem uma mínima diferença, mas é sempre bom. Existe. Isso. Aí ela vai conseguir comprar lá 14 centímetros, equivale a tal tamanho. Então não vai ganhar. E vocês vendem de quantos em quantos anos? A gente vende do RN até o número 32. É o nosso foco hoje, é do RN até o 32. Ou 32, meninas, daria mais ou menos que idade? Até uns 5, 6 anos. Até uns 5, 6 anos. Lindas. Elas querem aparecer, elas querem desfilar. Vamos mostrar agora os modelitos que tá aqui, gente? E essa criança maravilhosa, vamos falar o nome dela, vocês que sabem. Ele, como é que é o nome? É o Pedro. O Pedro. Pedro, mostra pra gente seu sapato, Pedro. Eu quero ver esse sapato lindo que você tá no pé. Que lindo. Ela? Você, como é que é o seu nome? Lara. Mostra o sapatinho da Lara. Gente, o conforto, né? É o conforto que eu acho que é o principal que a gente, todas as mães buscam aí. É, nessa fase que eles estão dando os primeiros passos, é bem importante, né? O conforto, a qualidade, enfim. O calçado é pensado pro pezinho, pro desenvolvimento da criança. Então, é primordial que os pais prezem por isso, por um calçado de qualidade, realmente. Vocês indicam calçados com aqueles saltinhos de criança ou vocês acham que isso não é adequado? Nessa idade que a gente trabalha, não. São calçados confortáveis mesmo pra brincar, pra sair, mas que eles sejam retinhos. Isso é pura vaidade, né? As crianças têm que ter conforto. Agora, gente, eu sofri muito na minha adolescência, na minha infância. A minha mãe fazia usar o sapato duas vezes maior que o meu pé. Calça, gente. Eu cresci demais, tive um estirão de crescimento muito grande. Vocês indicam isso? Não. Não é aconselhado. Todas as fábricas, elas trazem uma medida excedente, que é pra dar o conforto pro pezinho da criança, que é de meio centímetro a um centímetro no máximo. Então, a gente mediu aqui, deu 14 centímetros. O ideal é a mãe comprar com, no máximo, 15 centímetros de folga. Um centímetro. Um centímetro. Um centímetro de folga, exatamente. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Tem mães que compram, dois tamanhos a mais. Enfim, pra durar mais, porque elas perdem muito rápido, mas a gente não indica. Acaba prejudicando o desenvolvimento. Meninas, quero agradecer a participação de vocês, a loja Chipshoes, que vai estar aí no site. A gente fez um desconto especial pra quem está nos assistindo. Só digitar lá Chipshoes na Band, tá? Tem descontinho especial pra vocês, mamães. Olha só, chipshoes.com.br. Cupom de 10% de desconto. Meninas, como é que vai funcionar isso? Ao finalizar o pedido, ela escolhe o sapatinho. Na hora de finalizar, ela coloca chip na Band. Aí vai gerar um cupom de 10% de desconto. Perfeito, maravilhoso. E esse aqui é o site que está em promoção. Adorei ter vocês. Meninas, obrigada. Esse pra? Pra Matheus. Ai, obrigada. Matheus vai amar. Vou abrir daqui a pouquinho com muito carinho. Gente, a gente está encerrando aqui nosso programa. Mas antes, olha, eu desejo que você supere os desafios. Bata recordes. O céu é o limite dos guerreiros. Lute contra todas as suas limitações. Sucesso é o processo contínuo do esforço pra tornar-se maior. Amanhã é sexta, gente. Dia de música, dança e muita diversão aqui no Band Mulher. Nosso encontro já está marcado logo depois do seu almoço. À uma da tarde, eu te espero. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho